Superior Tribunal de Justiça está com rendimento acima do esperado para as metas do Poder Judiciário de 2018. Só em uma meta, o Tribunal julgou 70 mil processos a mais do que o esperado. Aperfeiçoar a prestação jurisdicional e entregar um serviço mais rápido, com mais eficiência e qualidade. É para isso que as metas nacionais do Poder Judiciário foram traçadas pela primeira vez em 2009 e até hoje elas representam e reforçam esses compromissos dos tribunais com a sociedade, que colabora com a criação das metas a cada ano. A gente fez inclusive uma enquete no site do tribunal, pesquisamos a sociedade e os ministros e servidores também, para saber quais são os anseios da sociedade. Então os temas, crimes contra a administração pública, celeridade no julgamento, um aumento maior da produção do tribunal, foram assuntos que foram ressaltados como demandas sociais. Se para criar as metas tem colaboração, também existe um auxílio extra para que elas sejam cumpridas. E essa ajuda vem daqui, da Coordenadoria de Gestão da Informação do STJ. Eles identificam o que os gabinetes precisam fazer para alcançar as metas que foram determinadas lá no início do ano. Eles recebem um relatório mensalmente, tanto uma planilha com o grau de cumprimento da meta, o ministro vai saber até que ponto ele está cumprindo, se já cumpriu ou não, como detalhamento desses processos. Ele recebe a lista mesmo dos processos que estão faltando. Então a gente, todo mês, a nossa Coordenadoria faz esse trabalho e encaminha para os gabinetes. E a gente vê, o que eu acho mais importante, é o comprometimento dos gabinetes. Porque constantemente eles estão ligando para tirar dúvidas, às vezes para a gente antecipar o envio dos dados, para eles já irem adiantando. E isso tem surtido um grande resultado, né? Tem mesmo. E esse resultado pode ser comprovado com números. Das oito metas que deveriam ser cumpridas pelo Judiciário em 2018, cinco incluem o STJ. Sobre a meta 1, julgar mais processos do que os distribuídos, o tribunal julgou cerca de 22% de processos a mais do que estava previsto. A meta 2, julgar processos mais antigos, não foi plenamente executada. Mas até o início do mês de dezembro, atingiu 97%. Já a meta 4, priorizar os julgamentos dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, apresentou 100% de média de cumprimento. A meta 6, priorizar o julgamento das ações coletivas. E a meta 7, de gestão dos recursos repetitivos, foram além do esperado, com 113% e 140% respectivamente. Por conta do desempenho, o STJ recebeu o selo Justiça em Números 2018 na categoria Diamante. Mas não é só o tribunal que ganha com a realização dessas metas. Quem sai ganhando mesmo é a sociedade. Um dos maiores gargalos da justiça é a taxa de congestionamento, ou seja, é a quantidade de processos que tem para julgar. Felizmente, de uns dois anos para cá, até um pouco mais, a gente tem visto que finalmente o tribunal realmente está agora conseguindo diminuir o estoque de forma significativa mesmo. Então acho que assim atende mais um anseio da sociedade. Mais um anseio da sociedade.